Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje trazendo a minha mesa para vocês com previsões para 2024. Algum aconselhamento para dar um melhor andamento no próximo ano para vocês. Agora para o signo de Gêmeos, tá? Energia para 2024, para quem tem Sol, Lua e Ascendente em Gêmeos. Um aconselhamento para o próximo ano. Vou começar puxando uma energia com o Oráculo da Bruxa Verde. Vamos lá, 2024 Gêmeos. 2024 Signo de Gêmeos. Qual a energia para os geminianos? 2024 Vieram duas cartas. Adivinhação Positividade E no fundo do deck Produtividade Como energia oculta então temos a produtividade Vamos pedir aqui energias Energia geral Espera aí que o deck está invertido Energia geral para os geminianos em 2024 Um bom aconselhamento para o bom andamento do próximo ano O que os geminianos precisam saber Referente ao ano de 2024 Energia geral Peço por favor que vocês deixem o like Quem não for inscrito, se inscrevam Vamos ver aí o que aguarda os geminianos em 2024 Energia geral Seis de Paus Primeira energia na mesa E o que mais? Nove de Paus Vamos lá Vocês Triunfando Depois de uma energia de Um ano bastante difícil Energia de superação No próximo ano A temperança Pode ser algo aí que vocês esperaram por muito tempo E dois de copas Um bom alinhamento A nível energético Uma energia harmoniosa para o próximo ano No fundo do deck nós temos um três de espadas Alguém aí passou por uns bons perrengues Vejo pessoas aqui que O ano de 2023 Talvez não tenha sido tão bom Tenha sido um ano Meio sobrecarregado a nível energético Ou a nível trabalho também, tá? Pessoas que passaram por um momento bem difícil Que triunfaram Que venceram Muitas, muitas questões Com relação a essa produtividade no fundo do deck Como energia oculta Questões a nível carreira Realmente, tá? Passaram por algumas dificuldades Para talvez ter uma estrutura De trabalho legal De trabalho realmente O trabalhar Do retorno financeiro, né? De obter dinheiro Vocês triunfando com questões difíceis Finalizando um ciclo bem complicado Bem pesado Tendo um realinhamento A nível energético Por isso também veio A carta da positividade No oráculo da bruxa verde Com Um bom suporte, digamos assim A nível espiritual Com a carta da adivinhação Pode ser que vocês Buscaram suporte da espiritualidade Ao longo desse ano Buscaram orientação Ou de oráculos Ou de algum tipo de guru Né? Vocês buscaram conhecimento Desse tipo, tá? Para que vocês tomassem Decisões mais acertadas Mais alinhadas Para o próximo ano E estão com uma energia Bem positiva Com uma boa Perspectiva Para o próximo ano Entrando o ano Com positividade Com uma energia De vou para frente Vou conquistar mais Finalizou O meu momento De dificuldade De peso É o fim de um ciclo Onde eu me sinto Sobrecarregada Onde eu preciso Lutar constantemente Eu reconheço As minhas lutas Eu sei o quanto Elas foram importantes Para mim Para o meu crescimento Isso é importante, tá? Você reconhecer Que as tuas lutas Elas são parte do processo São parte da sua vida E que elas foram fundamentais Para que você Entrasse no próximo ano Tendo mais produtividade Finalizando coisas Que te sobrecarregavam Ou te limitavam De alguma forma Vai ser um ano Bastante agitado A nível trabalho Estudo E tudo o que você faz Para que a sua vida Fique melhor Energia de produtividade É o trabalho Desenvolvimento Você é muito produtivo Com muita energia Para viver E com uma positividade Muito boa Vejo pessoas Com bom alinhamento espiritual Aqui Tá? Com energia Para harmonizar A sua vida Pode ser que A nível relacionamento Também com o casal O casal Construa coisas Casais que construíram Uma vida bem alinhada Bem harmoniosa Conseguiram equilibrar Coisas que estavam Em desarmonia Com a carta da temperança É também um momento De cura Se a nível saúde É que alguém Estava com algum problema Para o próximo ano Tem possibilidade De você curar De você Realinhar-se A nível saúde De você encontrar A solução Para algum problema De saúde E as coisas Equilibradas Para o próximo ano Eu acho Acho não Eu vejo pessoas Aqui Que passaram por um perrengue No ano de 2023 Foi um ano Meio difícil Meio complicado Que você precisou Superar alguns obstáculos Precisou estruturar Sua vida bem Finalizar algumas coisas Que não estavam legais E no próximo ano Mais equilibrado Estou entrando No ano Harmonizado Pensando positivo As coisas serão boas Eu vou trabalhar Vou estudar Minha vida vai ser fluida Vai ser legal Próximo ano 2024 Pensamento bom Eu vejo pessoas aqui Que talvez viram Questões oraculares Aconselhamentos Jogos de tarot Um guru Alguma coisa nesse sentido Que falou assim Olha Vai dar tudo certo Alguém já te deu uma luz Em algum ponto E aí você tomou isso Para si como uma verdade E essa energia Foi muito boa Porque agora Você está com o pensamento De que no próximo ano Você vai estar Positivo até Para enfrentar problemas Você com capacidade De ver quais são Os seus potenciais De reconhecer Do que você é capaz E ciente de si Diante de um obstáculo Lidar melhor Com as situações Com equilíbrio Com harmonia Com calma Com paciência Aqui vejo Uma questão Equilibrada A nível emocional Se tinha algo Te desequilibrando Te tirando Do teu estado De harmonia De condições De lidar Com as pessoas Ou as situações De maneira mais equilibrada Para o próximo ano Essa coisa vai estar Essa questão Vai estar mais alinhada Porque a tua vida Vai estar com o foco De produzir De criar De desenvolver Estudar Trabalhar Vou crescer Vou melhorar Esse ano é para mim Vejo pessoas aqui Do signo de gêmeos Que estão com esse pensamento Esse ano é para mim Esse ano sairei Vitorioso Sairei vitoriosa Não importa quais os obstáculos Eu estou preparado Vou finalizar Aquilo que não me serve mais Chega de me sobrecarregar Com questões Que já não me servem mais O que estava pesado Para mim Eu retiro da minha vida Eu vou lidar bem Com essa questão Posso realinhar Lidar com coisas Que precisam ser finalizadas Que não me servem mais Que não me trazem evolução Ou melhoria Ou crescimento Na minha vida Porque agora Eu estou também equilibrado Positivo e equilibrado Mantenha esse padrão De pensamento Ao longo do ano Para que as coisas Possam fluir bem Vou puxar com o oráculo Uma energia Para cada arcano na mesa O seis de paus E a imperatriz Desse oráculo Que é uma energia Um pouco diferente Nove de paus Uma energia Para o nove de paus Geminianos Uma energia Com o nove de paus Fluidez Fluir Dez de paus Uma energia Dez de paus Professor Ensinamento Aprendizado A temperança Uma energia Incerteza Isso mesmo E o dois de copas Nutrição A energia A energia Do oráculo Veio basicamente Confirmar O que eu havia Intuído E visto Para vocês Com a imperatriz E o seis de paus Essa imperatriz Ela tem uma coisa Mais interiorização Ela se acolhe Olha para dentro De si Tem reconhecimento Esse reconhecimento Ele é muito mais A nível Você mesmo Reconhecendo O seu potencial Do que o reconhecimento De outras pessoas Você vendo O quanto você É capaz Vendo as suas conquistas Vendo tudo O que você Construiu Para você Não importa Em qual nível Isso foi Como desenvolvimento De ser De pessoa Você reconhecendo Olha o quanto Eu cresci Olha o quanto Eu melhorei Como pessoa Olha como Eu estou agora Passei por muita coisa O nove de paus Veio com fluir Acredito que houve Aqui Uma construção De um ser De uma pessoa Com capacidade De enfrentar obstáculos O que a vida Me trouxer Eu estou disposta A enfrentar Estou disposta A enfrentar Qualquer limitação Qualquer dificuldade Eu vou atropelar A minha vida Vai fluir Não vai ficar parada Esse ano Não tem condições Não vou permitir isso Eu vou dar andamento Na minha vida Nada vai ficar estagnado O professor Com dez de paus Pode ser que você Passou por alguns momentos Assim Bem pesados De sobrecarregar-se De sentir pesado A nível energético Ou a nível espiritual Também Pode ser que você Passou por poucas E boas Mas isso se finaliza E eu aprendi Com tudo isso Foi importante Para mim Todas as dificuldades Que eu passei anteriormente Para eu me aperfeiçoar Para eu aprender Com aquilo Eu aprendi Não foi em vão Não foi um sofrimento A toa Tudo que eu passei De bom e ruim Indiferente Eu reconheço Meu potencial Porque eu reconheço O que eu venci E se essa energia É para futuro Esteja ciente Que Para o próximo ano A energia é muito positiva Que você vai superar Aquilo que te prende Ou que te sobrecarrega E que não vai ser em vão Foi necessário Para você Se moldar Se aperfeiçoar Crescer Aprender Um dez de paus Com o professor Dificuldades na vida Que passaram Porque foram necessários Para você se aprimorar Ensinamentos da vida Não foi em vão Você pode pensar assim Bah sim Foi muito pesado Foi muito doloroso Pesou pra caramba Eu tive que lutar demais Nove de paus Gente Até no Hyderwood Smith A pessoa está com uma bandaninha Está ferida Passou por várias Várias coisas Mas ainda está de pé Persistência Nada me derruba Esse ano Eu vou pra frente Eu vou aproveitar Os fluxos da vida Nada vai me parar Vai ser um ano De movimentação De andamento A temperança Com a incerteza Você alinhando Algumas coisas Que talvez você não tinha Muita certeza Do amanhã A energia da temperança Trazendo moderação Para lidar Com as incertezas Da vida Por quê? Porque você aprendeu E está com um pensamento positivo Não significa Que a vida vai ser Exatamente como você quer Podem ter imprevistos A gente não tem controle Absoluto De tudo o que acontece No mundo No universo Na nossa vida Ao nosso redor Algumas pessoas Podem até tentar Podem ter uma estrutura De vida muito rígida Muito restrita E rigorosa Mas aqui eu vou ser Uma pessoa que aproveita Os fluxos da vida Os momentos Os ciclos E mesmo nos momentos De incerteza Você vai saber lidar Com o equilíbrio Você se reestruturou Você aprendeu A lidar Com situações adversas Mesmo que haja Uma incerteza Do amanhã Será que eu vou conseguir Aquilo? Eu sei que eu posso Eu tenho confiança Mas será que eu vou Realmente conseguir? Aqui é paciência Alinhamento Calma Manter-se estável Diante mesmo que haja Alguma coisa Que dá uma agitada Que não era algo esperado Você é em alinhamento Controlado positivo Vou passar por isso Mesmo alguma situação Diversa que venha a ocorrer No próximo ano Você vai estar preparado E com a carta da adivinhação Também fala de você Permanecer Consultando seus oráculos Se você assiste oráculos Na internet Se você tem algum guru pessoal Alguma pessoa Que faz leituras pra você Não desapegue da espiritualidade Mas confie em você Porque o ano Vai ser bem produtivo Alguns tropeços No meio do caminho Podem vir a ocorrer Claro Estamos vivendo Não temos precisão E controle absoluto Do mundo E de tudo o que acontece Ao nosso redor Mas diante das adversidades Ou das incertezas Da vida Mantenha um posicionamento Equilibrado e ponderado Alinhe razão e emoção Mantendo o equilíbrio Tudo vai dar certo Positividade Dois de copas e nutrição Me fala de um relacionamento De pessoas Agora vamos pra uma outra questão Aqui Pessoas que possuem Um relacionamento Esse relacionamento Ele vai ser fundamental Pra tua jornada E continuará sendo nutrido O que você já construiu O que você tem alinhado Na sua vida Vai se desenvolver ainda mais Tudo que você já harmonizou Que já tem equilibrado Casamento A nível consciência A nível confiança A projeção Pro futuro Pro amanhã É de continuar crescendo De nutrir Continue alimentando A força O relacionamento Que você já tem Caso você tenha um relacionamento Ou Alimente A tua consciência De alinhamento Não perca A linha Basicamente é isso Continue nutrindo Alimentando Aquilo que você Anseia Que você deseja Que você gosta Que você já tem Harmonizado Na sua vida Não se desequilibre Porque com essa energia Da incerteza E a temperança Me pede pra você Tenha calma Tenha cuidado Mantenha-se alinhado E aqui isso só confirma Mais uma vez Nutrir a tua confiança Nutrir O teu posicionamento Alinhado Mantenha Tudo equilibrado Se você conseguir Se equilibrar A nível emocional Se você Constantemente alimentar Uma calma De espírito Paciência Pra lidar Com alguma diversidade Se você não se perder Quando uma mínima coisa Sair do seu controle Ou vier algo Inesperado Muito radical Que pode Te desestabilizar Para Te alinha Te equilibra E vai Continua indo Porque a energia Aqui tá bastante Fluída Vamos ver aqui Especificamente Financeiro Signo De Gêmeos 2024 Vida Financeira Para quem tem Sol Lua E Ascendente Em gêmeos 2024 Financeiro Vamos ver aí Gêmeos 2024 Financeiro Vida Financeira Rei De Copas Que mais Dois De Ouros Vamos lá Confiança Emocionalmente Bem estável Bem Ciente De si Generoso Generosa Bons Bons Contratos Harmonia Os Enamorados O Enforcado Mais uma Por favor Sete De espadas Clarifica Para mim Por favor O enforcado O enforcado Clarifica Três De paus Realmente Algumas Oportunidades Não Estavam Vindo E agora Finalmente Vem Você Podendo Sair De uma Energia Parada Em algum Aspecto Sete De espadas Clarifica Para mim Por favor Sete De espadas A lua Bom Uma Questão Do passado Aqui Vejo Você Aqui Com Estabilidade A nível Emocional Com Força Assim Estável Tá Com Alinhamento Como Havíamos Visto Anteriormente Para lidar Com Algumas Coisas Assim Você Equilibrar Sua Vida Isso Aqui É Uma Coisa Muito De Cotidiano Requer Um Pouquinho Aqui De Contenção De Gastos Para você Não ficar Na corda Bamba A nível Material Porque o Rei de Copas Ele Às vezes Para mim Me fala Também De uma Pessoa Que desfruta Muito Dos Prazeres Gosta De Sentir Prazer Gosta De estar Satisfeito Então tem Prazer Naquilo Nisso Naquilo Outro Gosto De Saborear As boas Coisas Da vida Gosto De estar Confortável De Ter Prazer De Viver E Nesse Prazer De Viver Pode ser Que você Acaba Se Desestruturando Financeiramente Porque você Gasta Pra Satisfazer Isso Que você Quer Que você Gosta O Dois Dois Ouros Também É Uma Carta De Comunicação Tá Pode ser Que surjam Boas Oportunidades Pra você Que você Tava Esperando Rei De copas Eu Ansiava Demais Alguma Coisa E Finalmente Recebo Um Contato Aqui Fala Também De Muita Comunicação Tem Dois Passarinhos Que é Um Símbolo Tradicional De Falar De Conversar De Troca De Ideias Duas Energias Materiais Que se Comunicam Então pode ser Uma troca De e-mail De mensagem De telefonema Whatsapp No que for É comunicação Tá Pode ser Que venham Até você Pra te dar Algumas oportunidades Você podendo Fazer escolhas Com esse Namorados Aqui Algo Que você Esperava Que você Desejava Que você Quer muito Rei de copas Tá E se Tinha algo Que não Tava Fluindo Que tava Uma energia Meio Parada Com esse Enforcado Veio Clarificado O 3 De paus É você Finalmente Podendo Empreender Em algo Iniciando Um trabalho Que tava Parado Durante Muito Tempo Com esse 7 De espadas E a lua Pode ser Uma oportunidade Perdida Que alguém Por alguma Razão Em algum Momento Você Ou desperdiçou Ou te Tomaram Uma oportunidade Por conveniência Em algum Momento Alguém Te desalinhou Te tirou Roubou de você O seu tempo A sua energia Sua oportunidade Ou condições De fazer algo A nível Financeiro E com essa Carta da lua Me fala de uma Certa sofrência Por conta disso A nível emocional Isso te abala Temos um Rei de copas Na mesa É uma pessoa Ali com questões Emocionais Importantes A nível emocional É uma pessoa Bem colocada Então com essa Carta da lua E sete de espadas É um Um peso Que ficou Pode ser até Um trauma De Olha só O que aconteceu No meu passado Como eu me iludi Alguém Te iludindo Com alguma Questão aqui A nível futuro Tome cuidado Com isso Tá A nível futuro Também pode vir A ocorrer Não é só Clarificando Essa questão Aqui anteriormente Mas pode haver Essa possibilidade De você Cair em alguma armadilha Nas mãos De alguma pessoa Mal intencionada Porque você se ilude Com alguma questão Isso a nível financeiro Cuidado com Você como um Rei de copas Estar muito Aberto Generoso Ou generosa Só que é indiferente Se é homem ou mulher Mas você Emocionalmente gentil Aberto Carinhoso E alguém querer Se aproveitar de você Em algum sentido Em questões A nível financeiro Se aproveita As pessoas Se aproveitando Da sua gentileza De você ser Uma pessoa boa Caridosa O rei de copas Ele também É muito caridoso Pode ser que as pessoas Se aproveitem Da sua bondade Então A nível 2024 Só um pequeno Alerta aí Nessa questão Quanto a esse Enforcado E o 3 de paus Energias que estavam Paradas Quanto a oportunidades Podem começar A fluir Podem começar A andar Maior fluidez Mais oportunidades De fazer Boas escolhas Na vida Em busca De um equilíbrio Financeiro Dois de ouros Os enamorados Avalie bem Tá Com um enforcado Aquele momento De parada Onde eu paro Para analisar Paro para avaliar Eu paro Eu me sacrifico Em busca de iluminação É uma energia parada Mas não é uma energia Parada à toa É uma energia Que você Apesar de parado Ou parada Você se ilumina Você para Reflete Não é só uma estagnação Aqui pelo menos Do que me parece Com esses enamorados É uma pausa Para analisar Qual escolha Eu vou tomar Para minha vida Avalie bem As escolhas Que você vai fazer Na sua jornada Do que você vai Fazer Dali para frente Porque tem uma certa Energia Que meio perigosinha De trapaça De as pessoas Se aproveitando Da sua bondade Das suas boas intenções Aproveitando Dos seus talentos Das suas capacidades Ou da sua generosidade Para te passar a perna Pode acontecer isso Tá As pessoas Talvez te vejam bem Te vejam como uma pessoa Boa Com aquela carta Da positividade Ser de copas Uma pessoa generosa Boa Legal Uma pessoa confiável Que se propõe A ajudar o outro Que emocionalmente Tá bem Tá legal E aí Aquela pessoa É meio boba Talvez te enxerguem Como uma pessoa ingênua E queiram se aproveitar De você Com a carta da lua O set de espadas Clarificado com a carta da lua É De certa forma Inimigos ocultos Tá Pessoas que podem Querer se aproveitar De você E que você Nem imagina Quem são Pode ser De onde você Menos imagina Só fica Um pouco alerta Com isso Pode ser Com relação A oportunidades De trabalho Ou qualquer outra Questão A nível financeiro E as pessoas Se aproveitando De você E com relação A passado Alguma coisa Aí Nessas oportunidades Que você olha Bom Agora é minha chance No passado Eu já perdi isso Já passou Alguém no passado Já me passou a perna E isso não vai acontecer Novamente Esteja alerta Com relação A essa questão Tá Só pra realmente Não cair aí Numas armadilhas Que né Gente aproveitadora Não falta Vamos ver A nível emocional Aqui Vida romântica Se tem algum Aconselhamento Necessário Ou qual a projeção Para o próximo ano Signo de gêmeos Dois mil e vinte e quatro Amor Relacionamentos Um aconselhamento Por favor As de ouros Caminhos O que que é isso Estreitando laços O que mais Cinco de paus Tempos desafiadores A sacerdotisa Ouça Quatro de espadas Apenas respire E o que mais Mais uma por favor Cartas com efeito Gloss Por que Quem que inventou isso Se não vier agora Eu vou fazer A leitura do corte Leitura do corte Para não ficar aqui Quanto tempo puxando Reconstrução Carta da torre Bom gente Não se abalem Tá Essa mensagem Veio para uma pessoa Que já tem um relacionamento Estreitando laços E tempos desafiadores Me fala de você Num momento Que enfrentar Alguma dificuldade Busque um amparo Um aconselhamento Na pessoa Com quem você convive Com quem você tem Algum relacionamento afetivo Essa pessoa Escute Apesar de que aqui A sacerdotisa Escute né Ela pode te ajudar A nos momentos De reflexão Quando você precisa Parar e avaliar Alguma coisa A te trazer Um esclarecimento Manter os seus laços Conjugais Bem alinhados Vai te ajudar A superar Qualquer evento desafiador E com essa carta Da torre aqui Que veio No corte Pode ser Pode ser que alguma coisa A nível relacionamento Seja reestruturada Pode ser que você Não tenha por hábito Escutar o que outra pessoa Tenha dizer para você Ou Estreitando laços Primeiramente E depois a torre Me fala de Você reavaliando Às vezes Como está A estrutura Do relacionamento Para que fique mais Solidificado Porque esse alinhamento De casal De pessoas Que se amam Indiferente Se é homem e mulher Homem, homem Mulher, mulher Não importa Qual é o gênero Qual é o tipo De relacionamento Esse alinhamento É muito bom Para que você tenha Um suporte De outra pessoa Para lidar Com alguma questão Que seja necessário E um aconselhamento Talvez por essa energia De produtividade De você estar correndo Correria Vou estudar Vou trabalhar Vou viver Tenho coisas para decidir Tenho questões do financeiro E outras coisas Para resolver Se perca um pouco Aquela coisa Da conexão Estreitando laços Aqui Talvez perca um pouco A conexão Casal A nível casal Não dá tempo De vivenciar Minha vida conjugal Plenamente Então avalie Se não é necessário Reavaliar isso Tá A maneira como você Vive a sua vida conjugal Para que ela Não acabe ruindo Diante de tempos Desafiadores A tua vida Fica tão Lutando Para viver Tenho questões Para resolver Tenho questões De conflitos Internos Também Diante de algumas Coisas Que eu talvez Perca Meu equilíbrio E eu posso Encontrar um aconselhamento Ou um alinhamento Junto a pessoa Que eu amo Mantenha firme Sua conexão Com a pessoa Que você ama Ela pode ser Um suporte Bem legal Para você Em um outro aspecto Que é claro Que a gente precisa ver Pode ser Que haja aí Algum abalo No relacionamento Tá Com esse cinco de paus Ideias que não combinam Pessoas que começam A desalinhar total Algum tipo de discussão Ou pessoas que já não conseguem Combinar as ideias E aí você precisa Buscar em você Um realinhamento A sacerdotisa É o autoconhecimento Né Tome uma pausa Para isso Alivia O excesso mental Dá uma parada Na energia Na correria No pensa Pensa Faz Faz Para E analisa bem Para que isso Não se finalize Estreitar laços Foi a primeira carta Que saiu na mesa Faça A tua correria As coisas que você Tem que fazer na vida Mas sem Esquecer Da pessoa que você ama Cuidado aí Para não Perder Barruindo aí Uma estrutura Consolidada Vamos ver com Jornadas da Alma Um aconselhamento Signo de gêmeos 2024 Mudança Eu entendo Que nada pode Crescer Ou evoluir Sem movimento Com aquele fundo Com aquele fundo do deck Ele de produtividade Realmente Um ano De muitas Muitos acontecimentos De energia De fluidez Tá Finalização De coisas Que não servem mais Uma energia Mais fluida Andamento Crescimento Com oráculo Cósmico Canal Canal da renovação Você usa Você usa a imaginação Para transformar Sua realidade Permita-se receber Inspirações Downloads intuitivos E experiências do passado Para resolver as questões As questões do presente Você está aqui Para criar algo novo A partir do velho Para ver a lenda névoa E inspirar a coletividade Afirmação positiva Eu estou aqui Para criar algo novo A partir do que já existe E inspirar as pessoas Signo de gêmeos A diquinha Do oráculo Cósmico Veio combinando Bastante Com o que foi Lido anteriormente Na mesa É isso Para vocês Do signo de gêmeos Eu espero que A minha leitura Possa auxiliá-los De alguma forma Para essa jornada Durante o próximo ano Para algumas pessoas Vai ser muito difícil Para o signo de gêmeos Me parece uma energia De fluidez De trabalho Pensamento positivo Equilíbrio Tá Uma energia muito boa É Desejo de coração Para todos Um ano muito próspero Né Com muita saúde Muita paz Muita força De vontade Iluminação Proteção E tudo de bom Certo gente Então Bençãos dos deuses Para todos E até a próxima E até a próxima